Se você, assim como eu, tá meio de saco cheio dessas discussões em redes sociais que tentam borrar a linha do que é certo e do que é errado, bom, talvez eu tenha uma dica interessante pra você. Eu tô falando de Lútero, Cair da Noite, filme da Netflix que traz Idris Elba e Anne Serkis. E olha, vem comigo nesse vídeo porque você vai ver que o filme é muito legal. Mas antes da gente começar, é claro, larga seu like aqui, se inscreve no canal do Metrópolis, ativa o sininho. Se você estiver vendo isso numa rede social, se inscreve aqui no perfil. Bom, vamos contextualizar do que a gente tá falando. Lútero, Cair da Noite é um filme da Netflix que é uma adaptação de uma série da BBC que tinha o mesmo nome, só que só era Lúter, não tinha O Cair da Noite no caso. Idris Elba vive um detetive que ao se deparar com um caso meio escabroso, né, de um grande serial killer, tem sua vida devastada e vai parar na prisão. E esse serial killer, ele começa então todo um projeto que ele tem de criar uma grande presença, ou seja, de ser notado. Ele quer que você saiba quem ele é. E bem inteligentemente, o filme te conta logo quem ele é com dois minutos de filme. Então, o grande lance desse thriller aqui, desse suspense, não é descobrir quem é o assassino, ou descobrir qual é o plano final do assassino, mas é descobrir aqui a motivação. O que levou ele a se tornar essa pessoa completamente fria, sem nenhuma empatia e com desejos completamente mortais? Lútero, O Cair da Noite, traz ainda uma grande crítica social. Lembra que eu falei lá no comecinho essa ideia de que tem gente que tenta borrar qual é a linha do bem e do mal, tentando desconstruir tudo? Eu sei, obviamente, que existem várias camadas cinzas entre o preto e o branco. Mas, eventualmente, em alguns pontos, a gente tem que marcar o território e falar isso é certo, isso é errado. Por exemplo, será que a gente pode atribuir que a visão de um serial killer de que ele não é o monstro, mas que os monstros são os outros, é correta? Não me parece. E é isso aí que Lúter vai discutir ao longo de todo o seu filme. É legal aqui porque não é aquele suspense básico, sabe? Onde você vai o tempo todo tentando decifrar quem é o vilão. Aliás, o legal aqui é você justamente tentar mergulhar na cabeça desse psicopata pelo olhar do detetive. É claro que tem alguns elementos que são meio ruins no filme, como, por exemplo, o fato de que Lúter é uma nova versão do Sherlock Holmes. Ele tem um poder dedutivo baseado no simples fato de dizer conhecer a mente de um criminoso. Mas, tirando essas adaptações necessárias, essa brincadeira de gato e rato que é necessária em todo filme de suspense, Lúter é bem interessante porque ele vai falar sobre essas pessoas que praticam violências escondidas atrás de um monitor, sobre a ideia de ser anônimo na internet. Aliás, a internet aqui é um papel muito importante, porque é ela que vai definir quem está cometendo crimes e por que as pessoas estão se sujeitando a esses crimes. É interessante como Lúter é bem atual e traz várias reflexões em um filme que poderia ser só mais um filme de ação. Com grande atuação de Idris Elba e Anne Sirx, que promove um verdadeiro desafio, duas oposições, o herói e o vilão, você vai ter com certeza um filme que tem grandes chances de parar no top 10 da Netflix. E olha, vale a pena assistir. E é por isso que eu dou 3 estrelas e meia para Lúter, o Cair da Noite. Depois que você assistir, me faz um favor, volta aqui e responde nos comentários se você gostou do filme. E antes de ir embora, não se esqueça de largar um like e se inscrever no canal do Metrópolis.